Fala Amor Fala Amor Fala Amor Fala, você aceita uma? Fala 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 Vem cá, irmã. Ah, vai as papais também. Tô roda dura. Pessoal. Mua! Tá joia, pessoal. Pessoal. Papai. Quanto que é dois mais um? Responde lá. Quanto que é dois mais um? Esqueceu? Um. A princesinha do papai também. Capim, você dá um beijo no irmãozinho aqui. Dá beijo na irmãzinha, Miguel. Não. Não. Ah. Ah. Esquitou? 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 Ae? Quanto. Cac. 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 Dá um abraço na irmã Chama a irmã pra você dar um abraço nela É a bebezão do papai? A irmã jogou no táxi, a irmã tava jogando com joguinho de táxi Você sempre ganhava Sempre, mas é que como que eu não jogo mais, só como que antes eu não jogava mais Quebrou o carro Tá, tá, tá É, olho Olho Tampi, vem, vem, vem Vai Vai, vai, vai Tchau, tchau, galera. Fala tchau, Miguel, que eu vou desligar.